Se você tem ou pretende comprar um CFMoto, se liga que vem novidade por aí. A CFMoto liberou 3 anos de garantia para seus equipamentos e agora a gente vai destrinchar de ponta a ponta o termo de garantia de 3 anos para você entender o que é preciso fazer para garantir de fato esses 3 anos para seu novo equipamento. Então se liga aí que esse vídeo é muito importante. Não adianta porque você pode perder muita informação importante para você. Então vem comigo. Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turma do Quadriciclo, o maior canal do Brasil. Sempre trazendo informações relevantes e pertinentes para você que está do outro lado da tela. Hoje nós vamos abrir e detalhar 100% do termo de garantia da CFMoto. 3 anos de garantia e você vai ficar sabendo o que é preciso fazer para de fato garantir esses 3 anos para o seu equipamento. No vídeo anterior aí, eu fiz o desmembramento também do termo de garantia dos quadriciclos Segway. Se você tem um Segway e pretende ou pretende comprar um Segway, se liga aqui no cardzinho que vai ter o link do termo de garantia dos quadriciclos Segway. E obviamente os seguidores pediram para fazer aí um vídeo da CFMoto. E aqui estou eu para destrinchar 100% do termo de garantia daqui desses quadriciclos CFMoto. Bom, eu imprimi aqui o termo de garantia, ele tem 22 páginas, obviamente que eu aqui selecionei alguns pontos aqui, demarcados para você e eu vou detalhar esses pontos aqui. Então fica até o final que é realmente muito importante isso aqui para você que pretende comprar um novo quadriciclo. Antes disso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e me ajuda a alavancar ainda mais o maior canal de quadriciclos do Brasil. E também mete aquele like maravilhoso aí para poder alavancar e de fato compartilha com todos os seus amigos. Para iniciar, a gente tem aqui alguns detalhes de explicações da garantia. Então a CFMoto assegura ao cliente o suporte e assistência técnica especializada com relação a qualquer defeito de fabricação ou falha que aconteça em seu veículo durante o período. Então, obviamente que isso aqui é básico, a gente vai estar destrinchando isso aqui no detalhe. Antes de sair aproveitando o seu CFMoto, o responsável pela revenda fará uma entrega técnica. Então é muito importante que você, no ato da compra de qualquer quadriciclo, de qualquer marca, obviamente, você solicite ao vendedor que faça de fato uma entrega técnica e lhe explique 100% do que o quadriciclo entrega de tecnologia e cuidados que você tem que ter com o seu equipamento. Beleza? Você precisa ativar a garantia de 3 anos no site da CFMoto. E aqui no início, ele já entrega um QR Code para você fazer essa ativação. Então lá você vai colocar as informações do chassi do seu quadriciclo, informações suas, assim por diante. E aí fica a pergunta, e eu que já tenho o CFMoto, eu que já tenho um quadriciclo que já comprei? Bom, até onde eu sei, eu sugiro que vocês entrem em contato com o pessoal da CFMoto, mas até onde eu sei, esse termo de garantia e ativação são para novos quadriciclos a partir da ativação desses 3 anos de garantia que foi a ideia da CFMoto. Então, anterior a isso, até onde eu sei, se você que está vendo esse vídeo sabe disso aí, dessa informação fidedigna, então comenta aqui embaixo a partir de quando que ele é ativo. A sua validação da garantia através do nosso site deve acontecer uma semana após a emissão da nota fiscal. Ou seja, só após uma semana de emitido a nota fiscal é que o concessionário vai lá, vai introduzir as informações no sistema da CFMoto e só após uma semana é que você pode ativar aí de fato os 3 anos de garantia e não pode ultrapassar 5 semanas após a emissão da nota fiscal. Se você, aqui já é a primeira exigência, se você não cadastrar de imediato após uma semana e passar 5 semanas, você já perde de fato a garantia de 3 anos aí proposta pela CFMoto. Para que você tenha de fato os 3 anos de garantia, já vem as exigências aí para você. Então, aqui ó, restringe-se a troca ou reparo de peças defeituosas, podendo também ocorrer ressarcimento do valor de compra do veículo, ou seja, devolver o valor integral do veículo. Porém, toda e qualquer decisão sobre essa garantia é feita através de critérios pré-estabelecidos pela própria CFMoto do Brasil. Então, a CFMoto do Brasil é quem dita a regra do que é ou o que deixa de ser no caso da garantia. Tá ok? Aqui agora entra as definições de uso. Definição de uso profissional e uso severo. O que é que entende por definição de uso profissional, né? Ele está associado a produtos veiculados com trabalho, uso para competição ou emprego. Assim como qualquer uso que vise lucro, bem como utilização por órgãos públicos de qualquer natureza. Ou seja, se é utilizado por órgão público, bombeiro, polícia civil e assim por diante, ele entra como uso profissional. Se também eu entendo como uso profissional, que ele fala aqui para ganho financeiro e assim por diante, eu entendo que quadriciclos de aluguel, ele também entra, com as empresas de aluguel aí, entra como uso profissional, tá? E também tem o uso severo. A CFMoto define como uso severo, imersão frequente em lama e água e areia, né? Corrida ou utilização em alta rotação, que é de fato o que a gente faz nas trilhas aqui. E operação prolongada com carga pesada ou baixa velocidade. Uso praticamente rural para carregar reboques e assim por diante no meio rural. Veículo ligado em marcha lenta por grandes períodos. Operação em climas frios por curtos períodos. Isso também pode danificar a máquina, né? Você, uma região muito fria, você liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga o quadriciclo. Isso tende a desgastar mais, principalmente a bateria, tá? E por fim, veículos usados para operações comerciais ou para trabalho, como tem também lá no termo de uso profissional. A garantia, né? Ela tem algumas diretrizes, né? Ele tem uso recreativo e tem para uso profissional. Para uso recreativo, a cobertura é de 36 meses, ou seja, 3 anos. Os 36 meses, ele é a partir da emissão da nota fiscal. E os veículos para fins recreativos, né? Existe um limite de quilometragem. Já começa a destrinchar aí algumas limitações para a garantia de 36 meses. Ou seja, o veículo, ele não pode ultrapassar 21 mil quilômetros. Antes dos 36 meses, automaticamente a garantia está extinta. Vale ressaltar que para casos que se enquadram ao uso severo, e o que entende o uso severo, o que a gente faz aqui no canal e mostra trilha, cacete, alta rotação, lama, pedra, bagaceira toda, é considerado uso severo, faz-se necessário encurtar os intervalos de manutenção pela metade. Ou seja, se no uso profissional, se é de mil quilômetros, ele tem que ser de 500 quilômetros, salvo isso aí você garante aos 36 meses. Se você não seguir isso aí, automaticamente a garantia está perdida, ok? Para uso profissional, que aí garante lá, horror público, passeios de quadriciclo, empresas que têm aluguel de quadriciclo assim por diante, a cobertura passa a ser de 12 meses. 12 meses. Ou seja, para pessoas que fazem trilha, 36 meses com 50% do tempo de garantia tem que ser antecipado para fazer as manutenções. E, no caso de uso profissional, 12 meses de garantia. Então, não mais 36, apenas 12 meses. E, por fim, ele ainda cita aqui que vale ressaltar que o uso profissional se enquadra ao uso severo, assim se faz necessário encurtar os intervalos de manutenção pela metade. Então, se você usa o quadriciclo para fins comerciais, para uso profissional, e ainda assim exige severamente do motor, automaticamente a garantia que passa a ser de 12 meses, ainda é acrescido de 50% de antecipação para a garantia desses 12 meses, no caso de manutenções aqui preventivas do quadriciclo. Então, são realmente exigências muito pesadas para garantir, de fato, esses 36 meses do equipamento. Vamos seguir, vamos seguir. Com a garantia de peças e acessórios originais aqui do quadriciclo, toda e qualquer peça vendida separadamente do veículo em um ponto de venda autorizado possui garantia contra defeito de material de fabricação de 90 dias. Isso é lei, é padrão. Todo e qualquer acessório original da CFMoto, vendido junto ou separado do veículo, em um ponto de venda autorizado, possui garantia contra defeito de fabricação. Também muito natural. Quando se fala de bateria, a garantia, ela não acompanha a garantia dos 36 meses. A bateria, geralmente, tem uma vida útil em torno de um ano, dois anos, principalmente nos usos de quadriciclo, que você liga e desliga o quadriciclo muitas vezes ao decorrer de uma trilha. Isso acaba desgastando prematuramente a bateria. Então, neste caso, a CFMoto dá três meses de garantia para as baterias dos seus equipamentos. Quando se fala em cobertura da garantia, ela tem em relação à falha de material, montagem ou fabricação reconhecidos como defeito exclusivamente pelo fabricante. Ou seja, o fabricante tem que atestar que foi uma falha da própria CFMoto para poder fazer a substituição da peça. Componentes mecânicos apenas serão substituídos na hipótese de impossibilidade do seu reparo ou recondicionamento. Além disso, essa decisão é reservada única e exclusivamente pela CFMoto do Brasil. O que a CFMoto está dizendo aqui? que se danificar uma peça, a própria CFMoto tem a possibilidade de recondicionar para colocar novamente no quadriciclo, não obrigatoriamente colocando um equipamento novo, uma peça nova. Então, aqui diz que pode sim recondicionar e utilizar, na verdade, uma peça que já foi retrabalhada, digamos assim. E, obviamente, fica a critério da CFMoto fazer essa avaliação. As peças que estão descritas aqui, agora que eu vou falar, elas não estão cobertas aqui pela garantia. E é normal isso acontecer. Óleo lubrificante, graxa, combustível, aditivo, fluidos e similares. Realmente, isso aí não tem que ter, não é coberto. É item de troca contínua e não oferece, de fato, garantia, tá? Pneus, amortecedores, correias, rolamentos. Obviamente que tem locais que tem um desgaste prematuro e precisa ser verificado. Mas, geralmente, correia, essas coisas, não tem garantia. E também, componentes internos do CVT. Então, muito cuidado com isso aí, porque aqui já deixa bastante claro que a garantia não cobre essas peças. Então, se liga aí para você não estar tendo um desgaste desnecessário, tendo em vista que já está pré-estabelecido em garantia que não pode, ok? Danos ao produto decorrente de movimentação ou transportes incorretos e avarias durante o transporte. Você comprou um quadriciclo zero e esse quadriciclo é de entrega da CFMoto. A CFMoto vai entregar para você, se porventura você identificar uma avaria do quadriciclo onde você está recebendo ele na sua casa ou qualquer canto e você não reclamar de imediato, automaticamente você perde, de fato, o direito de reclamar aí uma garantia, ok? Dando sequência aqui, a CFMoto do Brasil, a seu critério exclusivo, ou seja, por simplesmente opinião deles lá, pode cancelar a garantia se as informações de registro de garantia sobre a utilização recreativa forem incorretas ou se ocorrer mudança subsequente ao uso recreativo ou profissional. Ou seja, se você diz que o quadriciclo é para uso profissional e a CFMoto identifica que é para uso recreativo, então você automaticamente perdeu a garantia. Da mesma forma, o contrário. Se você indica como recreativo e utiliza como profissional, você perde a garantia. Então, se liga aí, isso é muito importante. E a própria CFMoto, como diz aqui em manual da garantia, ele diz que eles fazem essa avaliação se de fato é recreativo ou profissional. Se identificar qualquer diferença disso, automaticamente a garantia está perdida. Realizar manutenção em períodos mencionados do plano de manutenção nos intervalos previstos em pontos de assistência não autorizado. Se você fizer qualquer manutenção no tempo de garantia de 3 anos fora da concessionária ou de algum agente autorizado pela própria CFMoto, você, de cara, já perdeu a garantia. Dali pra frente, zero garantia. Substituição de peças genuínas por outras não originais ou certificadas pela CFMoto. Então, aqui, se você colocar, pelo que eu estou entendendo, alguma peça que não seja da CFMoto, que não seja original CFMoto, automaticamente a garantia está perdida. Qualquer modificação do veículo, qualquer modificação, ou seja, barra de LED, farolzinho auxiliar, um espaçador, qualquer coisa, um lift, um som auxiliar que mexeu no chicote, qualquer coisa que você colocar nos quadros de CFMoto, diferente de itens originais, automaticamente já está perdida a garantia. Descumprimento do plano de manutenção, a tolerância mínima e máxima, tanto para quilometragem quanto para horas, é de 15%. Ou seja, se a garantia, ela diz que é de mil quilômetros, a gente vai passar mais para frente, você só pode fazer a garantia até 1.150 quilômetros ou 850 quilômetros para mais que é 15% e para menos. E, para uso severo, lembre-se, lá atrás eu falei, é 50% disso aí, tá? Então, se liga para não perder a garantia também por causa disso. Serviços de instalação de peças e acessórios realizados em pontos de assistência não autorizados, automaticamente já tem perda de garantia expressa. Transferência da garantia. Acaso nenhum dos itens que invalidem a garantia aconteça, é possível sim transferir do atual dono da nota fiscal para o novo proprietário. Ou seja, a garantia, ela está vinculada ao chassi do quadriciclo e não ao titular da nota fiscal. Isso é bacana, isso é muito bom, ok? Contanto que, obviamente, todas as exigências, vocês cumpram ela corretamente para não perder a garantia. A manutenção preventiva, as manutenções preventivas devem ser executadas seguindo obrigatoriamente o intervalo definido pelo plano de manutenção. A gente vai chegar um pouco mais na frente a falar sobre ele. Então, para que tudo isso que eu falei anteriormente, todas as exigências concedidas aqui dentro do manual de garantia de três anos, aí vem agora o plano de manutenção. Então, as três primeiras revisões, elas são de quatro meses, né? Ou seja, a primeira revisão com 400 quilômetros, 40 horas ou quatro meses de utilização do quadriciclo. O que vem ser primeiro? 400 quilômetros, 40 horas ou quatro meses. Depois disso, ele vem a cada mil quilômetros, ele diz que precisa fazer a revisão. Mil quilômetros ou seis meses. O que vem ser primeiro, você precisa fazer essa revisão na concessionária. Lembrando que, o que foi falado lá atrás, se o uso é severo, é uso em trilhas, em lama, que é exatamente o que a gente faz aqui no canal, essa manutenção tem que ser feita com 50% de antecedência. Ou seja, a cada três meses ou 500 quilômetros, você precisa fazer aí a revisão na concessionária, carimbar o livreto lá que fez a revisão para que a garantia de três anos seja válida. Se você não fizer e a CFMoto constatar que houve o uso severo, automaticamente você perde a sua garantia. Então, isso aí, no próprio livreto também da garantia, tem o que troca em cada revisão, em cada tempo, mas aí são coisas normais, como troca do fluido de freio, óleo diferencial, arroela do bujão, óleo do motor, verificação de óleo de câmbio e assim por diante, líquido de arrefecimento e assim sucessivamente o que é feito normalmente em todas as revisões. Então, você, a depender de cada revisão que você vai fazendo, tem o que, os componentes que devem ser trocados gradativamente ou até mesmo avaliados, tá? Então, esse aqui é o detalhe, de fato, do termo de garantia da CFMoto. Atualmente, é a marca de quadriciclo que entrega 36 meses, 3 anos de garantia, mas para que você possa garantir esses 3 anos para o seu equipamento, de fato, tem uma série de exigências que você precisa cumprir para, de fato, conseguir garantir esses 3 anos. Se você ficou com dúvida em algum ponto, volta o vídeo, tá? Porque realmente são informações muito importantes e que, de fato, qualquer deslize, por mínimo que seja, você perde aí os 3 anos de garantia cedidos, né? Concedidos pela CFMoto do Brasil. Beleza? Então, comenta aqui o que é que você achou desse termo de garantia. Se você quer ver outro termo de garantia, de outro quadriciclo, eu vou estar, assim como eu fiz com a Segway, estou fazendo aqui agora com o CFMoto, vou fazer também com a Honda e com o Canan. Então, eu ainda não tenho os termos de garantia nem da Honda nem do Canan. Se você tem, manda para mim aqui no WhatsApp, comenta aqui, fala comigo no direct no Instagram para que eu possa pegar esse termo de garantia e também produzir um vídeo. Agradecimento especial, né? As diversas pessoas que mandaram para mim esse termo de garantia aqui do CFMoto. Foram várias pessoas que mandaram. Quando eu fiz o vídeo do Segway, o pessoal viu e mandou para mim no meu WhatsApp vários termos de garantia. obviamente, agradeço demais a todos vocês que compartilharam essa informação comigo e hoje aqui a gente conclui o termo de garantia do quadriciclo CFMoto no detalhe para que você possa de fato tirar suas conclusões e entender o que você precisa fazer para poder garantir esses três anos de garantia concedidos pela CFMoto. Beleza? Se você gostou desse vídeo deixa um like aqui embaixo comenta o que você mais gostou desse vídeo o que você acha de interessante e também se você quer ver outra marca de quadriciclo aqui e obviamente se você não é inscrito e ficou até aqui se inscreve no canal tem mais de 500 vídeos para você que está do outro lado da tela e tem acesso ao maior acervo de quadriciclos do Brasil. Turma do Quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil sempre trazendo informações relevantes e importantes para você que está do outro lado da tela. É show papai!